Depois, continuamos a crescer e agradecemos o grande convidado para os artistas. Sente a respeito. Que nos vai acompanhar onde lhe apetecer. No baixo, no piano, nos déculos. Falta nesta avaliação de outros instrumentistas. Vamos continuar a tocar músicas do nosso disco novo, chamado Migrations. E a próxima chama, Time to Make a Men. Há aqui uma pessoa na sala que tem ouvido esta música repetidamente em casa. Muito obrigado. Não exagere, não exagere. As nossas músicas são para ser ouvidas em doses apenas suficientes. Não vale a pena ser demais. É uma música sobre uma espécie de conversa com a loucura. Seja lá, nisso que for. Hay menas, é time. Time to make a mess. I want you to meet A couple of old friends Here's guilt, here's sorrow Day living in my hometown And I guess tomorrow I'll still be around Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid Oh, my dear, don't be afraid Oh, my dear, don't be afraid I will be here to come to master your name Oh, my dear, don't be afraid 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 Obrigada.